Música Olha o São Paulo chegando com o Júnior, chegando o cruzamento, olha o gol! Gol! De grafite do São Paulo! Uma jogada praticamente mortal para qualquer defesa. São Paulo 1, Atlético Sorocaba 0 no Morumbi. Diego Tardelli para o Sissinho, grafite, tem condição de bater, bateu e foi! Gol! De grafite, segundo dele, o segundo do São Paulo. 2 a 0 para o Tricolor aqui no Morumbi. A batida do Adão soltou para o meio da área o Rogério Senni. E a pênalti! Penalidade máxima cometida pelo jogador Sissinho sobre o Zé Hilton. Luciano Henrique, ele contra o Rogério Senni e contra a torcida. Luciano correu, bateu e é gol! Cinco homens na barreira aí, veja. Bola rolada do outro lado para o Josué, pode arriscar. Bateu para o Boi, gol! Gol! Josué do São Paulo! 3 para o São Paulo, 1 para o Atlético Sorocaba. Passou o Ilans, é o Luciano, bateu o Rogério Senni com o estilo. Condição legal, grafite! Olha o São Paulo chegando e o Sissinho perde um gol feito aqui no Morumbi. Saiu do Leander, abertura para o grafite. O Diego Tardelli já está dentro da área. Vem o grafite, cruzamento, passou do Diego Sissinho. Júnior, de primeira, um passe muito bom para o Diego Tardelli. Cortou, bateu, bateu, soltou o grafite. Olha o gol! Gol! Grafite! São Paulo, 4 Atléticos Sorocaba, 1 goleada, tricolor no Morumbi. A defesa do Rogério Senni foi algo agora sensacional. Fica caído o goleiro do São Paulo. Marco Antônio. Subiu com ele ali, melhor para o Marcos Alexandre. Bobeou, perdeu. Olha o Diego, a chance do oitavo do campeonato. Bateu, jogou para fora! Começa! E aí E aí E aí E aí